Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild No vídeo de hoje, bora testar mais uma modificação que chegou no game na atualização do dia 14 É uma mudança que teve na crossbow, ou besta, ou crosspoint, eu não sei como você costuma chamar A besta antigamente atirava com regulagem de zerando ali O zero dela ficava em 10, 30 e 50 Agora, ele foi aumentado pra 20, 40 e 60 Então é um aumento só de 10 metros, mas acertar um animal a 60 metros na flecha, no caso aqui chamado de virote É uma distância bem longa, então eu vou sair em alguns mapas aqui dando uma caçada E vou ver se eu consigo fazer uns bons abates aí, utilizando essa queridíssima arma Que não é surpresa pra muita gente, é a minha arma preferida no jogo, fechou? Então se você gosta desse tipo de caçada, já deixa aquele like maroto, se inscreva se não for inscrito Tanque a vinheta, vou mudar o horário aqui e a gente já se vê, beleza? Bora pro vídeo Tô na busca de alguns alces aqui, pessoal, mas não encontrei nenhum ainda Então já vou deixar uma dica pra vocês aqui Se você nunca jogou com a besta, dê preferência em caçar animais que tem chamariz, tá? Vai ser muito mais fácil você atrair o animal até você do que você ter que se aproximar dele Se aproximar até que dá, mas você vai ter que deitar Vai demorar muito pra você ir deitado ali sem o animal te perceber E caso você seja um iniciante, isso aí pode ser um empecilho Pode ser que você acabe se frustrando por não conseguir chegar perto do animal, por espantar ele um pouquinho antes Então o que eu aconselho é, faça o animal vir até você Eu tenho em mente que sempre que eu venho pra cá eu encontro alces nessa parte aqui, após a ponte E o vento tá ótimo pra mim hoje, o vento tá da frente pra lá Então eu vou indo ali, se eu encontrar um alce eu consigo ainda me aproximar um tanto Antes de precisar chamar ele Mas se o vento tiver ao contrário e você tiver que rastejar até o bicho Já vai dar um pouco de trabalho No meu loadout que eu criei aqui de bestas, eu coloquei chamarizes de alce Chamariz pra predador, chamariz pra lince, raposa também, coiote, chacal O leão, o lobo também são atraídos por ele Até o kaititu é atraído por ele, vai debochando Aqui a gente tem o chamariz de viado vermelho, que também chama o sika O de peru e o chicoalho de chifre, que chama gama, rena, caribuco, do menor, oryx do cabo, antílope negro Então são chamarizes que chamam muitos animais Então eu posso ir de mapa em mapa caçando Que eu vou conseguir sempre ter um animal ali no mapa que eu tenho um chamariz pra chamar ele Caso não tenha o chamariz equipado, eu tô com mais alguns ali na mochila, tá? Eu tô mostrando isso pra vocês pra mostrar como que eu fiz o meu loadout Eu coloquei duas bestas aqui pra utilizar munição pra classe 7, 8 e 9 em uma E munições menores pra matar animais menores na outra, tá? Assim eu não tenho que ficar trocando a munição, e sim trocando a arma Caso apareça animal de classe 1 ali que eu consiga acertar a classe 2 Aí eu dou uma mudada manual ali Mas por enquanto vai ficar assim, ó Animais maiores, animais de porte médio A branca é animais de porte médio E essa marronzinha, animais maiores Aí galera, consegui achar meus primeiros alces ali, ó Já vou marcar eles Estão a 174 Então eu tô indo de boa aqui em pé Opa, tem outros alces aqui que eu não tinha visto Pera aí Ele já me percebeu, olha lá, ó Nesse caso, vamos deitar marotamente aqui Vamos deitadão Logo, logo ele volta, fica calmo, então Vamos só aproximar Passando desse arbusto aqui, eu já consigo olhar ele E já vejo se ele voltou a ficar calmo ou não Olha, já tá calmão de novo Já ficou suavão Agora tem que ver o seguinte Se eu chamar ele, por onde que ele vai vir E vamos ver também a distância que ele tá de mim Ele tá a 90 e poucos metros Então, vou dar uma chamada no alce aqui E vamos ver se eles vêm Deixa eu mandar o dog deitar pra não atrapalhar Uma chamadinha só Os de lá também estão meio que respondendo Que não é muito bom pra mim, né? Que eu queria que esse aqui viesse Mas esse aqui, ah, ele vai atravessar a água aqui, beleza Achei que ele não ia vir pela água Tem um outro chegando lá Vamos ver, os que primeiro chegar São os primeiros que vão tomar Se eu acertar, lógico, né? O problema, galera Que eu acho que eles não vão atravessar aqui, ó Eu vou ficar perto da ponte Porque eu acho que eles vão passar por lá Pra vir pra essa parte aqui, ó Tá vendo que a alce tá indo ali? A alce, geralmente, ela vai na frente do macho Ela sai, ela atende o chamariz mais rápido Então ela tá indo por lá Eu vou por lá também Vamos só no rastejo aqui, só Ó, aqui a gente tá 65, ó 63 Acho que aqui a gente já vai tá no 60 ali Vamos tentar acertar ele Aí, já tomou Já tomou e já vai, ó Hihihi O primeiro já foi a 60 metros, cara A besta é a 60 metros Nunca pensei que ia usar ela assim Mas agora tá dando bom Os outros ali ficaram alerta Então vamos dar mais uma chamadinha Pra dar uma engambelada neles Esperar que eles venham pra cá Aqui dá 60 metros, então Melhor local pra eu ficar É aqui mesmo Esse outro tá dando uma olhada aqui Mas ele tá 80 e pouco É o binóculo tá mentindo ali Aí, ele tá 80 metros Nossa, eles tão atravessando na água Aqui, ó Aqui também é bom Aqui também bate 60 metros Então vamos chamar Primeiro que o moscá deita Esse aqui tá 65, ó Deu uma parada ali 63, mesma distância que o outro tava Tami, já vai dormir também, rapaziada Já foi, ó Hihihi Cara, 60 metros é muita apelação, véi São só 10 metros Mas é muita apelação Eita, eu tô quase dentro do lago aqui, doido Deixa eu dar uma vazada aqui Deixa eu ver se o outro alce me percebeu Ah, você tava trombando no pilar ali Que eu vi Agora é esperar esse aqui Ele tá atento, né Já teve dois disparos por aqui Ele é mais esperto que os outros Não deu tanta Moscada Mas agora ele tá vindo Já voltou a ficar calmo E a gente fica calmo aqui também no chão O doguinho tá deitado ali Vida que segue Eu só espero que essa fêmea não fique brava Se ela ficar brava aí Eu vou ter que atirar nela E vou ter que perder O disparo nesse macho aqui, ó Ele tá 77 Talvez se eu colocar 60 E jogar um pouco pra cima De bom Muito baixo Muito baixo Devia ter mirado um pouco mais acima Mas eu tentei, por quê? Porque essa alce aqui Ela vai ficar brava comigo Então já vou levantar daqui, rapaziada Vamos recolher os dois que eu matei Garantir esses dois E depois em outra oportunidade Eu pego aquele ali Eita, 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 eita Olha as alce aqui, pistola Tá atenta Espero que ela não fique agressiva Vamos colocar o dog Pra dar uma procurada pra nós Aqui, ó O dog já partiu Já foi no sangue do primeiro E ele já tá caído aqui, ó Fechou o dog Vamos ver Aí, pessoal Pegou o escápula E levou dois pulmões ali ainda, ó 62 metros De besta Debocha Já vamos mandar ele Rastrear pra ver se ele pega O cheiro do outro lá, ó Parece que já vai pegar também Então já vamos na bota dele aqui Ah, tá bem perto aqui, ó Como eu atirei com um virote marcador, ó Você pode ver ele que tá piscando, ó Se for uma caça noturna E você tiver a oportunidade De usar esse virote marcador Ajuda bastante, tá, pessoal Vamos ver aqui Aqui dois pulmões, ó Aqui eu já não acertei o osso Já passou reto Rasgando o bicho aqui Vamos aqui em abate de... Bônus de abate rápido 250 Fino do fino Vamos aceitar ele aqui E vou continuar dando mais um andado Ver se eu acho outro alce Qualquer coisa a gente vai também Pra outro mapa Pra caçar outros tipos de animais, tá Ó, tem um alce lá do outro lado Mas eu não quero ir lá nele Porque vai dar muito trampo Ah, não, 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 não Alce Eu nem quis atirar em você Nossa, as duas Corre, louco Não, 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 não Não é assim também, não Eu marquei um alce a 290 metros lá, pessoal Ó Deixa eu enchar essa aqui Ó lá, ó E eu só queria ir lá matar ele Mas aí As duas aqui ficaram bravas Mas eu não quero matar ela Eu vou dar um tiro só perto dela Pra espantar Caramba, acho que não vai adiantar não Ah, ó Se não vem, filha Fica aí de boa Eu acho que acertei o seu peitoral aí Não devia ter matado a senhora Vai matar, né Vai matar Tô ficando de boa Vamos fazer aqui Um roda pra lá Que eu rodo pra cá Nem ia matar, né Mas como ela me atacou Nossa senhora Agora você já conseguiu acertar a cabeça dela E o pulmão, tá Debocha Agora sim, vamos voltar Ao meu objetivo principal, né Que é o inicial, na verdade Que é esse alce que tá aqui, ó Só quero ver se não tem nada antes Acho que não Então podemos dar uma corridinha E quando virar pra ele lá Provavelmente meu vento vai ficar ruim Mas fazer o que? É o que tem pra hoje Eu vi um alce nível 4 aqui também Mas ele Ele tava saindo correndo Ele me percebeu Tava ele junto com outro alce pequeno Ó, lá na frente tem uma outra zona, ó De alce Se eu não conseguir pegar esse aqui Eu tento aqueles lá Poupa, ele já ficou alerta, hein Ele já ficou alerta Caramba, é ele que passou correndo ali? Não Ah tá, ele tá atento Beleza Ah, não, 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 não Vai me atacar essa praga aqui, véi Espero que essa desgramada aqui não me ataque Vamos chamar porque o nosso objetivo é atrair o seu marido ali, né Você não O doguinho tá sofrendo aqui Avisando Mata essa desgraça que tá do teu lado aí Mas eu não quero não, doguinho Tem que esperar Tá agitado Vai, vai, foge Foge Defensivo e foge Aê, garota Agora sim eu vou pro rumo daquele lá, né Ele tá alerta ali já Porque o meu vento tá lá no nariz dele, ó Olha lá Ele já tá só cafungando Eu devia ter trazido o cheiro de alço Porque aqui seria a posição perfeita pra jogar o cheiro E ir direto pra ele Ih, já vazou, rapaziada Não teve como Vou ter que dar a volta pra pegar esses aqui, então, ó Deixar eles marcados ali E vamos correr pro outro lado do lago Ih, galera Enquanto tô indo lá, fui atacado por lobo mesmo É isso mesmo, produção Tô vendo um lobo vindo aqui, ó Aí, errou o que sabe Errou só o que sabe Sai, dog O dog ficou na frente, véi Aí, ó O lobo atacou, errei o primeiro tiro ali, beleza Mas o segundo rebentamos Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Infelizmente tem mais Só que aqui eu não consigo ver eles Caramba, ali, ali, achei um ali, ó Sai daí, doguinho Sai daí, doguinho Pelo amor de Deus Foi Tem um outro aqui Tem outro aqui, tem outro aqui Fugiu, fugiu Fugiu, covarde Consegui nem ver que nível que era Ali, outro correndo ali, ó Nível 3, 6 Aí se acovardaram na besta do pai, né Debocha Tá aí, galera, ó Isso aqui era uma fêmea cinzenta Estrunchada, tá Não tem como Eles são bravão quando eu tô de rifle Que eu erro tudo Agora é de besta de perto assim Também não tem como, né Bateu, já desmaia Você viu ali que eu troquei pra besta branca Porque é a que eu tinha explicado pra vocês Estava com munição já configurada Pra animais de porte médio, né Vou até conferir as As classes aqui, ó Essa aqui, ó Ela mata da classe 2 até a 7 Então ela é bem versátil Essa munição O lobo provou ali, né Que é versátil Dormiu facinho Tô chegando aqui pelo lado, galera Essa caçada de besta E quando faço de arco também Elas são Caçadas mais lentas, tá Mas, assim A satisfação de acertar um animal Na forma certinha De ele morrer rapidão na flechada É muito boa Então é lenta Só que todo animal que você mata É um troféu Não importa se é diamante Pele rara Quando você acerta Você fica muito feliz Essa é a parte mais legal De caçar com essas armas Aqui é o seguinte, ó Duas fêmeas estão antes dos machos Provavelmente elas vão vir antes deles E vai acabar Quebrando minhas pernas Vai atrapalhar um pouco Mas Eu vou chamar mesmo assim Eu vou renovar meu redutor aqui também Tô com o redutor acabando Eu vou dar uma chamada Só que eu ainda tô andando, tá? Por quê? Tá vendo meu vento ali pra onde tá? E eu quero ficar nessa posição aqui, ó O vento tá passando pra minha direita E não ir direto nos alces Ele não vai tá na posição perfeita Mas também não vai tá numa posição ruim Igual tava na outra vez que eu fui ali no No alce que tava ali desse lado Dá mais uma chamadinha Já vou mandar o O dog deitar Pra ele não me atrapalhar Igual com os lobos ali Olha lá, os alces já tão respondendo, hein? Deixa eu ver a distância que vai tá ali, ó Deixar uma marcação aqui de 60 metros Quando eles passarem mais ou menos aqui Eu sei que eles tão 60 metros mais ou menos É 64 Aí não vai dar tanta diferença Ali já não vai dar tanta diferença Na hora do disparo Então agora é só esperar o bicho vim, ó Você pode notar que o último alce lá não se interessou ainda, ó Ele tá suavão Falou que Sai pra lá, né? Já esse aqui, ele já tá mais Mais curioso Ele tá querendo vir As fêmeas, como sempre, são mais bobonas, né? O problema é esse, ó O meu vento tá chegando nelas Porque elas tão atentas Nessa distância eu não devia Então O que eu vou fazer? Eu vou tentar Mudar aqui, ó Meu posicionamento E melhorar A minha condição aqui, ó Não vou ficar parado ali Tô indo devagarzinho As fêmeas talvez me percebam Beleza Mas o macho que tá vindo ali não, ó E agora, ó Meu vento já tá bem diferente Ele tá atento, beleza? Vamos deitar e chegar nesse pinheiro aqui, ó Olha, ele já voltou ali, hein? Vai voltar não, doido Vem pra cá Elas tão as setenta e oito Ó, sessenta aqui agora, ó Aqui é o posicionamento que eu queria Que aquele macho ali chegasse, ó Se ele vier Eu vou tentar abater ele ali Mas ele não tá muito afim, não Ela me percebeu Aquela ali Esse aqui tá atento Alerta Ele podia chegar um pouco mais Eu não sei Esse tipo de caçada é o que eu falo, rapaziada O vento Ele pode ser o seu aliado Ou ele ser Ele pode ser seu inimigo também Ela correu Ela correu E ele tá alerta Mas eu acho que ele corre também Mas se ele correr Eu vou ficar num posicionamento bom Pra pegar aquele primeiro Que não se interessou pelo chamariz Ó, agora o vento já tá bom pra mim Mas olha o tanto que eu tive que andar Pra achar uma posição melhor, ó E ali em cima tem um bando de caribu também Que pode ser que eu tente atrair elas Caso elas já não tenham corrido, né Vou chamar também Que se caribu vier dali Mas eu acho que elas não vêm Por causa do vento É isso aqui, rapaziada Agora vamos aqui, ó Agachadão Um rastejo Com o vento passando pra direita Tentar a aproximação E o bicho tá indo embora Pera aí, rapaz Não é assim também não, pô Olha o tanto que eu tô andando atrás de você aqui, ó Três horas ainda Você tem uma hora pra você beber aí Você trata de ser pontual Eles saíram mais cedo da zona de bebida, velho Infelizmente Me quebraram as pernas Quantos metros que ele tá ali? 130 é muito longe Mas agora ele virou de novo Acho que agora ele vem Foram embora, rapaziada Simplesmente foram embora Tem horário, mas e daí? Não vão respeitar o horário Foram embora Então tá voltando ali Mas acho que ele vai vazar Essa é a dificuldade de caçar com uma arma Que não tem longo alcance Quando o bicho põe na cabeça Que ele vai vazar embora Ele simplesmente vai E ele tá cagando Se você quer matar ele ou não Eu vim seguindo eles aqui, ó Vim em pé Consegui um contato visual aqui Deitei Aliás, abaixei E agora tô vendo se eu consigo Avançar aqui, ó Ele tá vindo Tá vindo e tá perto 46 Baixa pra 40 Tami Demorou Mas eu te mostrei O que você merecia Seu miserento Ficou fugindo Esse já foi, rapaziada Se aquele outro ali ficar Ele vai também Parece uma coisa boba Mas quando eu casco Essas armas aqui Eu realmente faço O objetivo do jogo Que é caçar Não é simplesmente Atirar de longe Grindar e tal Eu faço isso também, né Mas eu acho que Ela é a minha arma preferida Justamente por isso Que quando você vai Caçar com uma besta Você tem que se posicionar Tem que usar chamariz Tem que tomar decisão Que você não tava esperando Tomar Ó, esse bicho aqui Tá a 50 Vamos ver se a gente leva ele Ai Tem que atirar Depois de recarregar Acertei Mais um Eu acho que morre também Pessoal Então Eu acabo simulando Mais quando eu jogo De besta Do que quando eu jogo Qualquer outra arma Tá Talvez por isso Eu goste muito dela Vamos pegar aqui Ó Deu trampo Mas pegamos ele A 47 metros Bateu meio de lado Levou 3 órgãos Aqui ó Pulmão Fígado E estômago Vamos aceitar Vamos ver se o outro Ixi O outro não morreu Sério? Pra mim tinha pego No meio das costas dele É ó Não deu sangramento mesmo Infelizmente Esse aqui Eu errei Aquele É aquele negócio Né pessoal No momento que eu pude atirar Eu tinha Tinha esquecido De recarregar a arma E já Aquele segundinho Que eu perdi ali Foi o Suficiente Pra eu perder o abate Eu vou dar mais um andado Aqui pra ver se eu consigo Avistar ele mais pra frente Mas acho que esse arroz aqui A gente não pega mais não Já deve tá bem longe Então deixa que eu procuro ele Num próximo vídeo Então se você gostou desse vídeo Que foi um vídeozinho Mais simulando a caçada Não foi um vídeo Simplesmente abatendo um monte de animal Dando TP e tal Aqui a gente deu TP só pra chegar nos lagos Depois foi só estratégia Se você gosta desse tipo de vídeo Quer ver mais Deixa nos comentários Se quer ver uma caçadinha nova Também Com os arcos Deixa nos comentários Que eu faço pra vocês Já diz aí Qual o seu arco Ou besta preferido Que pode ser Que ele vire tema De um próximo vídeo Agora eu vou indo nessa Porque eu acho Que eu não vou conseguir Achar esse alce aqui A gente se vê Numa próxima Valeu Falou Abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto